Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues e nesse vídeo eu quero abordar um assunto muito comum. Eu imagino que você deve ter um gato tossindo aí na sua casa e por isso bateu aquela preocupação e você quer entender o que você pode fazer para ajudar o seu amiguinho a entender o que pode estar acontecendo com ele. Por isso, eu resolvi então trazer esse vídeo para abordar esses assuntos e te ajudar a ajudar o seu gatinho da melhor forma possível. Eu quero abordar aqui nesse vídeo uma doença muito comum no gato que é a asma felina. Existem vários outros problemas que faz o gato tossir, porém a asma é um dos mais comuns e o seu gato pode estar com esse problema aí na sua casa, certo? Antes de começar, eu vou pedir só para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal porque isso ajuda bastante no crescimento aqui da Pet Afeto. Além disso, você vai estar estimulando esse vídeo a alcançar mais gente e eu vou poder ajudar cada vez mais pessoas, trazendo cada vez mais vídeos ajudando pets de todo o Brasil. Mas sem mais delongas, o que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a asma, né? Primeiramente, vamos falar sobre os sintomas mais comuns da asma. A asma, ela causa um certo chiado no gato, né? Quando o gato é asmático, tende a acontecer um estreitamento das vias aéreas fazendo com que o gato respire de forma estranha como se fosse um chiado mesmo. Além disso, também pode acontecer dificuldade respiratória. O gato com asma pode parecer que está respirando rapidinho e de forma mais superficial. Em alguns casos, até mesmo respirando pela boca. Em casos em que a doença chega nessa situação em que o gato fica ofegante, com a língua para fora, o ideal é que você corra com ele para o veterinário porque se trata de uma situação de urgência, ainda mais se estiver associado a uma cianose que é o gato ficar azulado. Então, você precisa ficar muito atento nessa questão para que seu gato não piore e venha a óbito, tá bom? Um outro sintoma muito comum, às vezes, durante a asma, é a formação de catarro. Você mesmo consegue, ao escutar, escutar o pulmão do seu gato só colocando o ouvido na região do tórax do seu animal e você vai perceber que talvez tenha a presença de catarro, uma respiração com catarro. E normalmente esse catarro é associado a uma infecção secundária no trato respiratório do seu animal. Nesses casos, o veterinário pode preconizar utilizar algum antibiótico e anti-inflamatório para ajudar o seu amiguinho. Os gatinhos com asma podem ficar também inquietos. É muito comum também esse tipo de sintoma. Procurando um lugar fresquinho e se mexendo mais do que o normal. Isso porque eles se sentem desconfortáveis. Então, avalia o seu gato aí na sua casa. Se ele também está com falta de apetite, é um forte indício de que ele está em um grau muito elevado dessa doença. E você precisa fazer alguma coisa o quanto antes. Agora, eu quero relatar para você um caso de asma de um gatinho e explicar mais ou menos como que é feito o tratamento desse animal. Recentemente, a gente atendeu aqui na Pet Effect um gato com asma. Depois de alguns exames, a gente chegou ao diagnóstico de que esse animal tinha asma. Nós realizamos o raio-x para ver o estado do pulmão desse gato através da ausculta e dos sinais clínicos. A partir daí, nós então entramos com broncodilatadores para ajudar na respiração desse animal. Ele já estava apresentando um estreitamento das vias aéreas. Nós preferimos usar esses broncodilatadores para ajudar o gato a respirar. Dessa forma, entramos também com um tempinho de oxigênio, porque ele estava numa cianose muito evidente. Ou seja, ele estava bem azulado. Já era um caso bem elevado de asma. É claro que o seu gato pode estar numa situação mais tranquila. Porém, é importante que você observe e veja se ele não está numa cianose também. Uma outra coisa que a gente utilizou foi os corticoides, que são usados para reduzir a inflamação nas vias aéreas e acalmar o sistema imunológico. Eles podem ser dados pela boca ou através de injeção. Normalmente, a gente usa alguns corticoides no gato durante a internação e prescreve outros para utilizar em casa ainda e fazer o desmame. Além disso, também utilizei alguns antibióticos nesse animal, porque ele estava com uma infecção secundária bem importante, com bastante catarro no pulmão. O prognóstico do gato, embora ele estivesse já num estado bem avançado da asma, foi bem favorável. Nós conseguimos tirar o animal dessa crise, ele parou de tossir, ele parou com esses chiados, e a gente conseguiu, então, orientar o tutor com relação a algumas coisas que ele podia fazer na casa dele para manter o gato livre dessas crises. Coisas dessas que eu vou falar para você também, que é o que você pode fazer se o seu gato está tossindo aí na sua casa. Não existe muitas atitudes que você pode tomar, e provavelmente nenhuma delas irá curar a raiz do problema. As indicações, normalmente, elas vêm após a gente tirar o animal dessa crise, que é, primeiramente, você controlar o ambiente em que esse animal vive, né, evitando produtos alérgicos ao gato, né, como produtos de limpeza e plantas tóxicas, além de tomar muito cuidado com a alimentação do seu animal e os excessos da alimentação, porque a obesidade também é um fator determinante para um gato adquirir a asma. Eu prescrevi, no caso desse animalzinho que eu mencionei para você, o ômega 3, para ajudar também a controlar a inflamação das vias aéreas. Até uma medicação que você pode dar na sua casa, é claro, se você respeitar as indicações do fabricante. O ômega 3, ele não vai agir como um anti-inflamatório, igual um corticoide, por exemplo, que vai ser bem interessante aí para fazer uma suplementação do seu gato e ajudar na parte respiratória também. Bem, em resumo a tudo isso, eu tenho que dizer que não dá para vacilar. Se o seu gato está nessa situação, você precisa avaliar no estado geral do seu animal. Se ele está respirando pela boca, se ele está só tossindo, ou então se ainda tem falta de apetite, se ele está espirrando, secreção nasal, enfim. Todo o quadro clínico do seu animal precisa ser observado para que você consiga repassar da melhor forma possível para o seu veterinário. Eu reconheço que muita gente, às vezes, não tem condição de levar no veterinário, mas no estado de asma não tem muito o que fazer. A tendência é esse grau piorar e acaba que o tutor ou a tutora do gatinho fica preso em duas opções. Ou deixar o gato piorar e virar óbito, ou então levar o gato no veterinário o mais rápido possível para que o tratamento seja feito. Esse foi o vídeo de hoje, eu abordei de forma simples aqui um assunto bem complexo, que é a asma felina. Eu espero que você tenha gostado e eu desejo toda a melhora para o seu gatinho aí na sua casa. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!